O solicitamento aí do retiramento do veículo aí do meu amigo Leonardo Ximenez. Hã? 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 Valeu, Fefe. Obrigado, rapaziada, que tá chegando do Fefe aí, ó. Ah, olá? Tamo junto, meu irmão. Fala comigo, meu irmão. Opa, mano. Vai falar o seguinte, tem uma recepção ali, ó. Eu tô retirando aí, aguardando retirando o veículo do seu Leonardo. Ah, já tá alguém pegando lá, você já? Hã? 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 O que que é, meu irmão? É... Boa, tudo bem? Eu queria vir fazer o retiramento aí do veículo do Leonardo Ximenez, que ele pagou a multa. Que? Hã? 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 Tudo bom? Opa, tudo bem, Guilherme? É... O rapaz aí, tudo bem. Eu queria retirar o veículo aí do Leonardo Ximenez. Hã? Não vou ligar pra ele aqui do... Tem mal...